Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem vindos. De volta no Rust, é o seguinte galera, como estava previsto, foi o wipe em. Foi o wipe, mas estou achando que o jogo está mais bonito, o que vocês estão achando aí galera? Vamos vendo, vamos vendo e me falem aí nos comentários o que vocês estão achando. Um feliz natal para todos vocês. Oh, 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 e aí como foi o natal de vocês? O meu foi bem, bem legal, bem legal. Eu fui na casa do meu sogro, foi bem divertido lá. Bom, negócio é o seguinte, vamos ter que achar o deserto. Vamos ter que achar o deserto. Porque ele aqui eu quero fazer minha casa. É meio longe, a gente está no topo do mapa. Então, o deserto fica lá embaixo. Eu estou seguindo uma linha reta para ver se eu consigo chegar lá de boa. Então, no meio do caminho podem acontecer coisas, posso morrer, posso morrer de certeza. Posso morrer de certeza. Porque tem 36 players, tinha 44 na hora que eu entrei. Vambora. É meio longe, vamos tentar estudar. É que o aeroporto, eu acabei de passar do lado, não quero entrar porque o aeroporto tem radiação. Então, não vou nem tentar. Vou pegar os bichos no meio do caminho. Porque... Não sabe como que é, né? Espera aí. Bom, as blueprints não perdemos. Isso é bom. Todas as armas estão aqui. Isso é uma notícia boa. Agora o resto... A casa toda já era. Skinning nível 6. O que eu estou fazendo com a pedra? Se eu morrer já era, né, cara? Jogar pedra fora. Isso. O que eu posso colocar? Nada? Vambora. Tinha que ter um escudinho, né? Escudinho pra se defender, tipo... Se alguém começar a atirar em você, você vira e bota escudo. Aí ele, tipo, aguenta 3, 4 balas e já era. Dá pra fazer escudinho, né? O que vocês acham da ideia do escudinho? Eu acho legal. Aí, resto. Bota aí um escudinho pra nós. Olha aí as casas aí, cara. Os artistas. Os artistas. Os caras tem tempo, né? Tá aí de boa. Fazendo uma casinha de... De artista, lá. Mas é toda de tete? De tete. De... De... Olha. O que é que esse cara tá fazendo, maluco? Uma casa inteira de palha. É artista mesmo, cara. Quer mostrar a sua obra aqui. Uma obra de arte. Ficou bonita a casa. Infelizmente é de... De palha. Opa, um burquinho ali. É burguinho ou ursinho? Burquinho. Foge não. Foge não. Foge não que tô precisando de gordura animal. A única coisa que tô precisando. Bom, temos que dar uma olhadinha no mapa. Porque tô ouvindo que a gente tá indo pro gelo. Como assim gelo, velho? A gente tem que passar pelo gelo pra ir pro deserto? What the fuck? Pera aí, galera. Esperar o mapa carregar aqui. A gente tá aqui. A gente tem que passar pela montanha. Ou ir pra direita pra evitar. Toda montanha e descer. Tô achando que esse aqui deve ser algum lugar. Alguma usina. É, o mapa mudou completamente. A gente tava por aqui. Ou a gente pode descer até aqui, né? Onde estava a nossa casa. Ou seja, ir pra esquerda. Esquerda e continuar descendo. Contornar as montanhas. Nossa, a gente tá muito longe. Tá bom. Mas vamos embora. Esquerda e vai embora. Contornar as montanhas. E daqui a pouco eu vou ver de novo o mapa pra saber como que tá. Vocês comeram muito ontem? Comeram muito? Natal? Eu não comi nada. Eu sou um cara que não come muito. Aqui na verdade tem um... Tenho problemas de... Se eu comer muito... Tem um refluxo. Me dá azia. Nossa senhora! É por isso que eu não como muito. Aí todo mundo fica olhando... Ah, come só isso, cara? Que isso? É, né, né, né? Né? Meu estômago não está acostumado. Outro artista. Senhoras e senhores, hoje é o dia dos artistas. Obras de arte. O outro artista aqui... Apresenta pra vocês a... Pirâmide falsa. Por que que ninguém tentou fazer pirâmide aqui no... No Rust, hein? Quantas flechas temos? Quinze. Vamos ter que fazer mais. De alta velocidade ainda. Fazer. Pronto. É? Essa aqui é de alta velocidade. Essa aqui é. Pelo efeito que ela fez aí. Vamos ver. É. Alta velocidade. Nossa! Ela vai longe, hein? Alta velocidade. Será que vai ficar de noite? Olha o céu como ficou bonito. Bega pedra. Enxofre. Tem pedras no meu caminho, mas não quero pegar porque eu vou perder tempo. Então vamos rasgar rapidão. Galera, acho que eu vou... Eu acho que eu vou cortar por aqui e... Assim que eu chegar no deserto, se aparecer alguma coisa, algum evento aí... Eu volto. Nossa, que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Deve ser um clã grande, hein, cara? Isso estraga o jogo, porque... Tem clãs de três pessoas, quatro pessoas e clãs de vinte pessoas aí. Estraga, né? Mas... Não tenho medo deles, não. Que que é isso? Que obra é essa, velho? Que obra é essa, cara? Parece que estão trabalhando ainda, né? Lá está de feijão. Olha lá, lá. Parece guindaste, aqueles guindastes gigantes. Alguém tentou invadir, velho. Que loucura, cara. Não sei o que que está rolando aqui, cara. Nossa, fizeram uma cidade, uma torre. What the fuck? É piscina? Cheio de armário, cheio de... Pô, será que eu estou... Opa! Saiu uma usina ali. Uma usina ali. Isso que foi... O wipe foi ontem, hein, galera? Só a gente não conseguiu entrar, mas... Né? Foi dia vinte e quatro, o wipe. Olha, a galera já está aqui. Com o casarão e tal. Eu não tenho... Opa, aquele viado, é? Eu não tenho a... A blueprint da... Daquele explosivo de pesquisa. Errei, mas está escuro demais, né? Nossa. O daqui vai cair nele. Já pensou? Se eu acertar um tiro desses aí. Nossa, o cara vazou lá longe, cara. O lugar já está muito escuro, assim que volta de dia, ou... Assim que eu chegar no deserto, eu volto, beleza? Bom, depois de andar muito, 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 muito... Cheguei aqui, galera. Eu acho que vou fazer nossa casa aqui. Mesmo tendo aquela casa lá. Mas isso não me assusta. Aqui... Está bom demais. Terreno plano. Tem umas rochas ali. Mas... Deixa eu verificar mais ou menos como está o terreno aqui. E depois a gente decide. Aqui tem muita pedra, por isso que eu quero colocar aqui perto. Para a gente formar rapidão aqui do lado de casa. Só que a árvore é um problema. Não tem muita árvore por aqui, não. A gente for por aqui. A gente volta ali. Também é bom. Não tem casa nenhuma, por enquanto. Vamos ver se tem bastante pedra ali. Será que tem alguma casa na outra ilha? Opa! O que tem coisas aqui? Porque é deserto só? Não, comida eu não quero. Vai, come, né, cara? Não tem nada a perder. Eu peguei o kit daily. Que me dá direito a... A pedra e metal e essas coisas. Bom, já que estamos aqui, vamos ver o que tem aqui. Ah, isso aqui é que eu estava precisando mesmo. O que vocês acham da outra ilha ali? Parece que não tem ninguém nela. Ou essa ilhazinha e fechar. Isso aqui seria uma boa, fechar a ilhazinha. Vamos ver, vamos ver. Se não tiver ninguém, eu vou colocar ali. Vamos ver essa ilhazinha na frente. Mudou muito o mapa, hein? É uma ilhazinha ou o que? Se não for, eu não vou fazer. Uma ilhazinha seria uma boa. Ó, com esse calor dá pra se refrescar um pouco na água, né? Não tem piranha, não tem nada aqui. Parece... Parece como uma ilha, mas... Ela não vai dar muito espaço pra gente construir... Uma base confortável. Não vai... Não vai... É... Muitos altos e baixos, não é terreno plano. Dá certo ou não? Vou continuar... Mais pra cá... Ou vou pra lá. Ali, ó, galera. Ali seria uma boa. Terreno plano. Ah, confuso. Tô confuso agora. Tô confuso. Estou confuso. Ou a gente pode colocar na água, né? Cercada por muro. Na água. Aqui, ó. Se não for muito profundo, vou colocar aqui mesmo. Só que dá pra fazer uma casa bem boa na água. Se não for profundo, né? É, boa, 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 boa. Dá pra andar ainda? Dá sim. É. Já que não tem ninguém ainda aqui. Dá pra colocar assim? What the fuck? Aí sim. Colocou o portão ali. Vamos ver até onde que ela vai. É, vai longe ainda, cara. Ah. Ah, viu o lag? Beleza, beleza. Tá indo muito longe. Isso é bom. Nossa, muito grande que eu fiz a casa. Fiz uma casa muito grande. Agora vamos colocar os muros. Eu não vi nenhuma movimentação, então tá de boa. Por enquanto, né? Vamos segurar a onda. Não pode confiar muito, não. Daqui a pouco aparece um maluco atirando na gente. Aí, 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 aí. O lag, cara. Faz o seguinte. Armário. O que é isso aqui fora? Nem uso. PB. Largar. Ok. E aí, é... Armário já fiz? Já fiz. Então, armário e um martelo. Fechou. Vou tentar, agora, colocar tudo de pedra. Pelo menos ter... O... Home. Aqui. Se eu morrer, volta lá em cima, eu fico muito puto, cara. Eu tô vacilando, só pra avisar. Tô vacilando. Porque deveria ter colocado o home já faz tempo. Mas se colocar o home com tudo de palha não adianta muito, não. Ela vai destruir. Na verdade, não adianta porque você vai voltar no mesmo lugar que você tá. Ó, a galera que gosta de ver as construções. A gente tava avisado que ia dar wipe, né? Avisei. Vocês sabiam já. Vem me dizer. Oh, de novo. Ah, sabia. De novo e de novo. E mês que vem, de novo e de novo. Faz parte. Se você gosta do Rust, sabe que isso já vai acontecer. Acho que vou deixar um espaço pra fornalha dentro. Uhum. Fornalha custa quanto pra fazer? Já posso fazer, né? Pra saber mais ou menos onde que ela vai ficar. Seria que dá pra colocar ela na água, né? Oh, dá pra colocar sim, cara. Vai que se chegar alguém aqui... Ah, deixa eu fazer a porta já. Eu tenho os recursos pra isso. Cadê a porta? Cadê a porta? Cadê a porta maldita? Porta maldita? Ah, fragmentos de metal, cara. Fragmentos de metal, galera. Dá pra colocar na fornalha pra já começar a fazer alguma coisa. Como que ligou? Velho, me deixa acessar ela. Fiquei preso. Fiquei preso, cara. Consigo pular, não consigo fazer nada. O que tá acontecendo aqui, cara? Sai, sai, cara. Meu Deus do céu. Sobe, maldito. Porra, que bug maldito, velho. Nossa senhora. Mesmo fiquei agonhado, galera. Sabe aquela agonia? Quando você tá quase... Afogando. Mesma coisa aconteceu comigo agora. E esses barulhos parecendo que tem alguém andando na água. Fiquei com medo agora com esse barulho aqui. Só tá fazendo barulho, mas não tá... Tem ninguém, não. Vai fazendo, cara. Vai fazendo. Bom, vou colocar a home aqui rapidão. Já volto, galera. Pronto. Pelo menos home temos. Pode morrer agora, tranquilo. Fico chata essa fornalha, hein? O problema é que não dá pra colocar aí, né? Ela fora do... Fora do chão. Meio esquisito isso, mas... Nossa senhora. Por causa desse lag você pode errar e fazer duas portas. E gastar mais do que você tava esperando. Ó. Esse aqui é o comecinho da nossa casa. Agora vocês sabem o que falta, né? O que que falta aqui? O que que falta? Não sabem? Ah. Derrotado. Falta pilar, velho. Tá um lag absurdo, hein? O lag é banana. Lembrando que eu estou fazendo live streams no Hitbox. O link está na descrição. Se quiser assistir... As partidas ao vivo. E conversar com a gente. Que é bem melhor conversar por ali. Quando não tem treta. Quando tem treta aí você vai... Ficar na treta torcendo pra nós. Por que que eu vou... É, eu ia ter que fazer isso, né? Se alguém chegar aqui e quiser quebrar tudo... Derruba a minha base. Vai! Vai! Eu acho melhor... Já ir fazendo o segundo andar. Oh! Acabou a pedra. Não acredito nisso. Não acredito nisso, galera. Onde que vai ser a escada? Ser aqui. Acabou a pedra, cara. Já tinha muita pedra, hein? Tem que farmar. Só fechar aqui. E depois a gente vai farmar. Aqui não tem... Pilares. Mas não tem problema não. Porque lá embaixo eu vou colocar parede cercando. E parede compensa no lugar da... Dos pilares. Vai, velho. Quase consegui. Consegui, cara. Agora sim. Dá pra fechar. Antigamente não dava pra fechar. O que aconteceu? Acabou a madeira? Dá medo, assim. Quando você escuta, assim... Você tá de boa e fica escutando... Barulho de alguém andando, né? Bom. Eu vou pra lá. Pelo jeito, por ali não tem ninguém. Galera, fica por aqui. Esse aqui é episódio de... Né? Só pra mostrar pra vocês que, infelizmente... Houve wipe mesmo. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like. Isso ajuda bastante. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, abraço e... Seja feliz. Seja feliz. Seja feliz. Don't stop Body Rock Don't stop Body Rock Body Rock Don't stop Body Rock Body Rock Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma